Oi, pessoal! O tema da aula de hoje são esses porta-copos, ou descansos para copos, como preferirem, feitos todo coloridinho. Eu escolhi aqui para compor as cores, as cores do arco-íris. São cores que vêm da natureza, o arco-íris é um fenômeno natural, e ele tem essa disposição de cores que eu, particularmente, acho muito bonita. Então, eu escolhi essas cores para fazer esse porta-copos. São sete carreiras coloridas, cada carreira de uma cor. Todas as cores eu deixei descritas aqui no início do vídeo, todas as cores que eu estou utilizando nessa aula. E eu achei que ficou bem bacana, bem bonito o resultado. Nessa aula, eu vou utilizar, além das cores do arco-íris, o bege, para fazer aqui ao redor. Mas você pode usar também a cor preta, como nesse exemplo aqui. Além do preto, também fica legal usar o branco, o bege, o próprio fio natural também fica muito bonito, o cinza também fica legal. Enfim, são várias opções que podem ser utilizadas, tá? É uma aula bem simples, bem fácil de fazer, e eu espero que vocês gostem. Antes da gente ir para a aula, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Não esquece também de deixar aquele joinha, se você gostou do vídeo, e comentar. O seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica, sempre é bem-vinda para nós aqui, tá bom? Vamos para a aula, então? Então, iniciamos a nossa aula com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu puxo uma correntinha e vou trabalhar mais sete pontos baixos. Feitos os sete pontos baixos, eu posso cortar o meu fio. Porque a cada carreira que a gente fizer aqui, a gente já vai arrematar. Então, aqui, é esse fiozinho que eu cortei aqui, ó, reparem, que eu só fiz o ponto baixo e não fechei. Então, eu vou puxar aqui a argolinha. E o anelzinho mágico, eu vou puxar ele aqui até fechar ele. E a gente vai fazer o acabamento do anel mágico. A gente pega no sentido contrário, em que o fio vinha vindo, e a gente vai esconder ele a partir do segundo pontinho. No primeiro ponto aqui, ó, eu não passo a agulha por dentro, deixo aqui. E daí, eu vou esconder ele aqui por toda a minha volta. E aí, o que sobrou aqui, é só cortar. E agora, a gente vai fechar a carreira, ó. De novo, eu venho aqui pro lado direito. Nós fizemos ao todo sete pontos baixos. Então, eu vou vir aqui. Dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, eu vou introduzir a agulha. É, vou começar pela frente, ó. De frente pra trás. E puxo o fiozinho pra frente. Aí, eu venho aqui, ó. No último ponto baixo que eu fiz. Eu pego essa alcinha aqui, ó, de baixo. E a alcinha da parte de cima dele. E puxo o fiozinho aqui por dentro. Aí, aqui em cima, eu vou ajustar, ó. Pra ele parecer como se fosse um pontinho normal. E aí, esse fiozinho aqui, eu pego aqui por dentro. E passo ele pra trás. Que agora, a gente vai esconder ele embaixo da próxima carreira. Aí, aqui, vocês podem contar. É, tem que ter um total de oito pontos. Tá? Essa basezinha nossa aqui tem que ter um total de oito pontos. Que foram os sete pontos baixos que nós fizemos. E mais esse um pontinho aqui de fechamento, que é o oitavo ponto. Vamos agora pra segunda carreira. Então, eu venho aqui. Pego um pontinho qualquer. Introduzo a agulha. Lembrando que esse fiozinho lilás que ficou aqui atrás, eu vou esconder ele agora por baixo dessa carreira. Então, eu venho aqui. E puxo meu fiozinho azul pra frente. Puxo aqui. Dou uma esticadinha nesse fio aqui atrás. E faço uma correntinha. É, em todos os pontos agora, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui, no próximo. Faço um. Próximo, faço um. Dois pontos baixos. No seguinte, novamente, dois pontos baixos. E assim, eu contorno toda a minha volta, até eu ter um total de dezesseis pontos. Fiz aqui os pontos. Se vocês contarem, até nesse momento aqui, dá quinze pontos. Porque nesse último aqui, eu ainda não trabalhei o segundo ponto baixo nele. Então, pra finalizar, eu entro aqui e trabalho mais um ponto baixo. É só cortar o fio. E arrematar ele da mesma forma como a gente fez na carreira anterior, ó. Vem aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. E puxa ele pra frente. Aí, aqui, as duas alcinhas da frente do último ponto baixo. Embaixo. E aqui, puxo ele pra baixo. E aí, é só jogar esse fiozinho pra trás, que a gente vai esconder ele em volta da próxima carreira, tá? Não tem erro. Todas as carreiras, agora, a gente vai fazer o arremate dessa mesma forma. Pra gente não correr o risco dele ficar deformado, cada vez que vai começar uma nova carreira, nunca comece ela no mesmo lugar. Tenta começar em lugares diferentes. Por exemplo, aqui, eu vou começar lá do outro lado. Vou começar no segundo ponto de um desses dois pontos que a gente fez juntos. Então, aqui, venho no segundo ponto. E vou começar com uma correntinha. Agora, a gente vai intercalar um ponto baixo sozinho. E dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo sozinho. E novamente, dois no mesmo lugar. E assim, a gente segue até contornar toda a nossa volta. Terminei aqui a parte com o azul claro. Nessa carreira do azul claro, nós temos que ter um total de 24 pontos baixos, tá? Já fiz o arremate da mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores. E agora, vamos para o fio verde. Eu vou iniciar com o fio verde aqui do outro lado, né? Da onde eu terminei. E em cima daquele ponto baixo que nós fizemos sozinho. E aqui, já conta como um ponto. Aí, vamos para o próximo. Trabalhamos mais um ponto baixo. No terceiro, vamos trabalhar dois pontos baixos no mesmo lugar. Aí, novamente, trabalhamos um. Dois pontos baixos. E no terceiro, dois no mesmo lugar. E assim, eu vou seguir intercalando até contornar toda a minha volta. Nessa quarta carreira aqui, nós vamos ter que ter um total de 32 pontos baixos. Eu vou fazer aqui a minha carreira, finalizar ela, e volto pra gente seguir. Vamos agora pra nossa quinta carreira. A gente vai fazer ela em amarelo. Então, eu vou começar ela aqui, ó. Reparem que aqui eu tenho dois pontos baixos juntos. Eu vou fazer no primeiro. Da mesma forma como iniciamos as outras carreiras. Puxamos o fio e fazemos uma correntinha. E essa uma correntinha já conta como um ponto. Então, um ponto. Dois pontos sozinhos. Três pontos sobre ponto. E no quarto, nós vamos fazer um aumento. Ou seja, dois pontos no mesmo lugar. Aí, novamente. Um. Dois. Três pontos e um aumento. E assim, a gente vai seguir até contornar toda a nossa volta. Nessa carreira aqui, nós vamos ter um total de 40 pontos baixos. Vamos agora pra nossa sexta carreira com o fio laranja. Antes da gente seguir, eu quero que vocês reparem um detalhe. Como eu quero que essa peça fique perfeitamente redondinha, eu não estou fazendo os aumentos em cima dos aumentos da carreira anterior, ó. Reparem aqui, ó. Onde eu fiz o aumento com o azul. Aí, depois, aonde foi feito o aumento com o verde. Aonde foi feito o aumento com o amarelo, ó. No normal, quando você trabalha com amigurumi, por exemplo, você vai seguindo os aumentos sempre um em cima da... Ou o aumento da carreira seguinte, feito em cima do aumento da carreira anterior. Aqui, propositalmente, eu não estou fazendo assim. Por quê? Porque eu quero que fique uma peça perfeitamente redondinha, tá? Por isso que eu estou intercalando esses aumentos. Agora, nessa próxima carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, a sexta carreira, que é com o fio laranjado, eu quero fazer o aumento aqui no meio. Eu tenho esses três pontos. Eu quero fazer o aumento nesse ponto central aqui. Então, eu vou começar a minha carreira no ponto seguinte dele aqui. Eu vou ajustar aqui o fio. Ele vai contar como um ponto sozinho. E eu vou trabalhar, então, dois pontos. No próximo, aqui, um sozinho. Um terceiro ponto sozinho. E um quarto ponto sozinho. No quinto, eu vou fazer um aumento. Um, dois, três, quatro pontos sozinhos. E no quinto, eu vou fazer um aumento. Ou seja, dois no mesmo lugar. Um, dois. E assim, eu sigo contornando toda a minha volta, até eu ter um total de quarenta e oito pontos baixos. E agora, vamos pra nossa última cor, que é o vermelho, e sétima carreira. Eu vou vir aqui, ó, desses quatro pontos que eu fiz juntos, eu vou contar um, dois, e no terceiro eu vou começar. Puxo o fiozinho, faço uma correntinha. E vou trabalhar, ali já conta como um ponto, né? Então, eu trabalho um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto, eu vou fazer um aumento. Ou seja, dois pontos baixos no mesmo lugar. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, um aumento. E assim, eu contorno toda a volta, até eu ter um total de cinquenta e seis pontos baixos. Vamos agora pra carreira com o fio bege. Todas as cores do arco-íris, agora, nós já trabalhamos. E vamos agora com o fio bege. Aqui não tem problema onde eu vou começar. Posso começar em qualquer ponto sem prestar muita atenção. Porque nessa oitava carreira aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo sobre cada pontinho da base. Não teremos nenhum aumento nessa carreira. Então, teremos no final dela um total de cinquenta e seis pontos baixos. Fiz toda a minha carreira. E agora, nós vamos pra última carreira de acabamento. Então, aqui, eu vou fechar essa carreira lá na primeira correntinha que a gente fez pra subir. Fecho com um ponto baixíssimo e subo novamente com uma correntinha. No próximo ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele. Agora, vamos fazer um picô. Que é uma, duas, três correntinhas. Passo a agulha por essas duas alcinhas aqui. Puxo o fio e depois os dois juntos. E tá feito o nosso picô. Pulo um pontinho da base, venho para o próximo. E faço um ponto baixo. E mais dois na sequência. Cada um sobre um ponto de base. Entre um picô e outro aqui, nós vamos ter esses três pontos baixos de separação. Então, aqui, novamente, um picô. Três correntinhas. Puxo o fiozinho aqui por dentro. Puxo os dois aqui. E pulo um pontinho da base. Vou para o próximo e faço um... Dois... Três pontos baixos. E assim, até contornar toda a minha volta. Intercalando. Três pontos baixos e um picô, até finalizar toda a carreira. E pra finalizar a nossa carreira aqui, ó. Eu terminei com um ponto baixo. E eu vou finalizar ela por cima dessa uma correntinha que nós fizemos pra subir. Eu vou vir aqui nesse ponto baixo que eu fiz. introduzir a agulha pra trás e puxar o fiozinho pra frente. Aí, eu venho aqui. Nessas duas alcinhas do ponto baixo. E puxo ali pra baixo. Aí, é só ajustar a largura aqui. Essa parte aqui, se ela for bem feitinha, as pessoas não percebem aonde foi feito o acabamento. Tá? E a perfeição e o capricho é tudo quando a gente fala em crochê. Ó como que ele fica. Bem perfeitinho. Aí, é só esconder o fiozinho que sobrou por trás. E tá pronto o nosso porta-copos. Nosso descanso de copos. Como eu falei no início do vídeo, ó. Ele pode ser feito também com acabamento ao redor na cor preta. Você pode usar preto, você pode usar cinza, pode usar o branco, pode usar o bege, como eu usei aqui. Pode usar o fio natural. Tá? Todas essas cores ficam bonitas com o arco-íris. Todas elas dão um contraste bem legal com essas cores do arco-íris. E assim, pra mim é difícil escolher qual ficou mais bonito. Pra mim, todos ficaram muito bem feitos. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima!